Abertura Praussa Abertura Abertura O restaurador Abertura 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 Cala sua boca. Cala sua boca, sua assessora de poeira de destrinções. Falei que não se mexe, que foi que falou faxia? O cara lá vem na casa que eu tenho certeza que você não nasceu, porque foi gozada. Após o menino dela de um desenho, um sanduíche. Não, não, você não é agitada. Aquela bonita chama até a muva por uma decadente. Eu, hein? Eu tenho pra me contar pra né, pra eu conversar com Deus. Só que eu ganhei no dia em casa. Ah, meu! Só que tem um bonito e eu... Eu sou galizuas animadas. Achado, gente. Se eu, hein, eu fico chastada com o seu mundo, respeito. As pessoas não têm dignidade esperativa da minha pessoa, porque eu não gosto. Falei, nem vacine, nem me chame de um nome que eu não gosto. É meu nu. Desculpa, isso aqui não é TV, não tem censura. Então me estimula que tem coisa pior. Pelo amor de Deus. Tem gente menor que tá aqui e não posso falar besteira. Qual a quantidade que você segue? Ah, tá. Pode falar já. Não vai ser mais uma coisa. Mentira, não faz o tamanho verde, olha. Mais um estado protestado. Não faz o bandido, olha. Mentira, não sai contendo da tia, não. Que eu poderia achar que eu tava esperando o espetáculo acabar, e não gostei, né. Não, cara, eu achei bobo, não gostei desse garoto. Então, se eu for contratada no teatro, eu preciso ficar rindo dos artististas que vêm aqui. Não gostei, não gostei e pronto. Eu achei ele sem graça. Aliás, quando eu tô descobrindo o que eles querem, eu falo na televisão, que com aquela cara só ficou os votantes. Não, 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 não. Já vou completar. Não quero falar da escola. Ai, gente, eu tô muito chato hoje, caramba. Sei, eu tô um pouco assim, bem definida. Ah, não, não e tal. Mas na hora que o ator saiu, ele falou assim pro pai. Não, não quero contar isso agora. Não, é bom. Apesar que vocês estão aqui, eu vou aproveitar pra cantar. Porque sai pro público, dá pra cantar e eu assiste, tá? Então, se uma musiquinha tá assistindo, é meu sonho mesmo. Então, gente, eu preciso pegar o sol. Só pegar o sol. Ah! 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 Sahar! Ah! Ah! você vai fazer uma vocaliza, a pessoa vai ficar um cunto que ela vai ficar no cuntum que é sabe aqui, o prisioneiro eu, querendo fazer gracinha , porque eu sou o ator se tem um ator engraçado não fode desculpa, não reflete isso, entende? aliás, eu não gostei de ir no pain, eu não gostei da família sem... Eu ainda sou estranho e agora eu vou contar aquela história que eu ia contar. Na hora que o ator saiu, ele falou com ele assim, ah, mas eu fiquei na plateia deles para o biquêner. Eu só queria fazer dinheiro para eu não perder meu tempo. E eu falei, ah, eu estou doidita. Eu não comentei a respeitar logo. É um deboche. O candidato virar é o samurai. Eu, hein? Quem que é? A mãe se coloca na entidade, quem? A mãe se coloca na entidade, quem? Pai. Não, porque eu estou assistindo a uma energia muito grande. Mas a gente não diz a gente da perna. É tudo bem, gente. Não, eu sei. Tem cara de qualquer forma. Falando com o... A coisa aí de beber. É... Na verdade... Na verdade, eu odeio. É... Que perna? Cadê meu guerreiro? Cadê meu batalhador do dia a dia? Cadê o babuíno do pau pequeno? Eu... Reage, Dani. Não quero se ver triste. A vida tem que ser com uma alegria. Olha, eu andava deprimida na vida. Gente, mas eu não queria ver nem isso. Se pegar as pessoas baixando na porta do meu cartaz, era aqui e tal. Aqui deixa um story e tal. Ah, por favor. Eu não estou bem hoje e tal. E tal. Gente, mas foi o último que era que minha vida fez assim. Tchau.